Me lida mais tarde, baby eu tenho tanto pra contar Várias dúvidas ligaram de manhã Recebi uma proposta irrecusável de virar atriz lá na minha cidade Sei que é pouca idade, sei que dá saudade Mas acredito que a gente aguenta a verdade Quem sabe até uma vez por um mês você vai me ver Orgulho de você beber, te vir na TV Mas quem é aquela mina lá que se curtiu a foto? Não quero ficar em cima, mas sabe que eu não gosto Quando você vai aprender, a vou casser de você Me traz um chocolate quando vir me ver Cuidar da nossa casa quando não tiver por perto Sei que você viaja mais vazado, jeito certo Sei que tu não vai acordar, tá logo pra despertar Mas se falhar, melhor que você pode ficar Bem que... Já peguei seu nome, dei seu telefone Mas seu coração não me entendeu Acho que ele se arrependeu Acho que ele se arrependeu Meu amor Fica tudo bem, tá? Não quero conversar, mas amou demais Eu sei Eu acho que ele se arrependeu Eu acho que ele se arrependeu Meu amor Meu amor Fica tudo bem, tá? Não quero conversar, mas amou demais Eu sei Eu acho que ele não se arrependeu Eu acho que ele não se arrependeu